Dicas de iluminação para dormitórios? Vamos falar sobre isso? Ambientes de descanso precisam ser aconchegantes e com identidade própria. Para se alcançar este objetivo, o uso correto de iluminação é ideal. Aproveitando o tema, o primeiro prêmio Ilumina para arquitetos da Avanti já está rolando. E uma das categorias é residencial íntimo, composta por ambientes como dormitórios, que vamos falar hoje, além de banheiros, lavabos, suítes e outros. Corra para se inscrever, o link está na descrição. Bom, voltando aos dormitórios, hoje eu trouxe alguns ambientes com diferentes soluções de iluminação para você se inspirar. Dá uma olhada. Pendentes aplicados ao lado da cabeceira da cama possibilitam uma iluminação auxiliar que valoriza as texturas das paredes imobiliários. Luz indireta. A iluminação indireta também funciona, como neste caso em que a fita LED é aplicada. Propostas minimalistas são muito bem-vindas, podendo também ser utilizados spots em tetos com forro. A iluminação indireta é uma dica que valoriza a maior parte das propostas e o uso de pendentes pode ser o toque final que você busca. Que tal uma arandela? Neste projeto, além do pendente, foi utilizada também uma arandela que possibilita quebrar um pouco o paradigma de se usar a mesma solução em ambos os lados da cama. Luminária de coluna? A luminária de coluna também permite essa mescla de produtos e dá um toque de personalidade ao ambiente íntimo. Pendente central. Outra solução que promete valorizar o ambiente é o uso de um pendente na parte central. Além de criar um estilo próprio ao espaço, o produto auxilia diretamente na iluminação da bancada do home office. Como vimos, diversas soluções podem ser aplicadas em dormitórios. Literalmente para todos os gostos. Escolha a sua favorita. Você é arquiteto e gostou dos nossos produtos? Acesse agora a Cazoca, a maior plataforma brasileira de blocos 3D para os seus projetos. Faça o download deste e de outros produtos avante. Você ainda pode utilizar a Warehouse 3D SketchUp. 100% da nossa linha está lá, pronta para o seu projeto ficar ainda mais completo. E aí, gostou? Compre agora mesmo nas melhores lojas físicas e online de todo o Brasil.